Bom dia! Sob pressão, segunda e última parte. Devemos sempre ter em mente que o nosso ritmo de vida não nos pode provocar danos porque alguns são irreversíveis. Nosso ritmo não tem que ser o que nos impõe. Nosso ritmo não precisa ser o que nós mesmos nos impomos além de nossa capacidade. Temos que nos perguntar se o ritmo em que seguimos é mesmo necessário. Talvez seja. Se for, temos que equilibrar trabalho e descanso, preocupação e tranquilidade, atividade e inatividade, como aprendemos com o mandamento de cultivar um dia sabático. Se não for, devemos mudar o ritmo, nem que implique termos que alterar as metas. Muitas vezes, para viver, temos que morrer. Tem que morrer em nós o que nos mata. Precisamos da coragem de desistir, quando desistir é viver de verdade. Precisamos da ousadia de perder, quando perder for ganhar realmente. Precisamos da humildade de diminuir, quando diminuir nos fizer crescer sem prejuízos. Se for necessário exigir mais de nós mesmos, exijamos. Talvez possamos fazer mais. O que não podemos, por uma questão de sanidade, é forçar os nossos músculos até a ruptura, ou a nossa mente até a exaustão. Esses cuidados para nós mesmos devem alcançar os que convivem conosco. Não podemos exigir dos outros o que descobrimos que para nós não serve. Bom dia! Para você é aqui o desejo do Israel Belo de Azevedo.